Olá, queridos ouvintes, está começando mais um programa Jesus por Emmanuel. Nós estamos estudando a obra Pão Nosso, psicografia do Francisco Andes de Xavier, pelo espírito Emmanuel. Hoje nós vamos estudar o texto 168 com o título de Madrugada. Eu sou Marina e farei o estudo de hoje com vocês. Bom, o título de Madrugada se inspira numa passagem do Evangelho que está em João, que narra o seguinte. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra removida do sepulcro. Está em João, capítulo 20, versículo 1. E o texto do Emmanuel narra o seguinte. Entre o remorso da própria defecção e a amargura pelo sacrifício do Salvador, cuja lição sublime eles ainda não conseguiam apreender, confundiam-se em atitudes negativas, pensamentos contraditórios e angustiados. Madalena, contudo, rompe o véu de emoções dolorosas que lhe embargam os passos. É imprescindível não sucumbir sob os fardos, transformando-os, acima de tudo, em elemento básico na construção espiritual. E Maria resolve não se acovardar, ante a dor, porque o Cristo fora imolado na cruz. Não seria lícito condenar-lhe a memória bem amada ao ouvido ou à indiferença. Vigilante, atento a si mesmo, antes de qualquer satisfação a velhos convencionalismos, vai ao encontro do grande obstáculo que se constituía o sepulcro. Muito cedo, precedendo o despertar dos próprios amigos, e encontra a radiante resposta da vida eterna. Rememorando esse acontecimento simbólico, recordemos nossas antigas quedas por havermos esquecido o primeiro dia da semana, trocando em todas as ocasiões o mais cedo pelo mais tarde. Então, nossas reflexões sobre esse texto, né, muito interessante a construção do Emana, que nos convida a reflexões simbólicas e metafóricas sobre esse episódio narrado em João, onde era no primeiro dia da semana, e Maria Madalena, ou Maria de Magdala, né, da sua cidade de origem, ela vai na madrugada ao sepulcro, e ainda estava escuro, e ela viu a pedra removida, e reconhece então uma realidade nova, uma verdade, né, que lhe traz toda uma renovação em relação à vida, e toda uma renovação de propósito, e de sentido existencial. E aí, Emmanuel faz essa narrativa nos trazendo essa descrição desse momento tão áspero, tão difícil, que foi vivenciada por todos os apóstolos, né. Imagina então o sentimento desses seguidores que seguiam Jesus, que confiavam nas suas pregações, que reconheciam nele um grande salvador, e iniciaram a compreensão dessa boa nova, do evangelho, de tudo que foi ensinado por Jesus, mas que se depararam com esse momento crucial, né, esse momento tão difícil e doloroso, que foi perder Jesus, e sentir que todos os seus ideais, e toda essa boa nova, e todos os seus ensinos, poderiam se encerrar ali, com a sua crucificação. Então imaginem o sentimento de todos esses apóstolos, confusos, né, aterrorizados diante dessa perda. E aqui na narrativa de Emmanuel, ele enfatiza isso, né, esse momento estéreo, esse momento de lamentações, esse momento obscuro, esse momento de extrema dificuldade, vivenciada por todos os apóstolos, e todos os seguidores. Mas, enfatiza aqui a postura de Maria de Magdala, que mesmo, diante de toda essa dificuldade, né, diante de toda essa, esse momento de tensão, e de medo, ela foi além dos seus medos, além das suas limitações, e buscou, buscou por algo, mesmo que talvez ela nem soubesse, pelo que ela estivesse buscando. Mas foi ao encontro do Mestre, né, e no sepulcro, e acaba por descobrir uma verdade transformadora, que era a a vida após a morte, né, que é essa revelação da vida após a morte, e que a vida eterna, que Jesus já pregava, mas ela ali, diante do sepulcro, pôde ter a confirmação das pregações do Cristo sobre a vida eterna. E aí nós vamos aqui fazer as nossas reflexões, né, sobre essa madrugada, sobre esse momento de adversidade que nós passamos, que os apóstolos passaram nessa narrativa, e que nós passamos diante das nossas próprias dificuldades existenciais, né. Não vamos nos esquecer da relação de Jesus com Maria de Maidala, Humberto de Campos narra na obra Boa Nova, o momento do encontro de Jesus com Maria de Magdala e do vínculo que eles construíram, né. Então, Maria de Magdala é considerada por ser uma mulher da vida, uma cortesã, e ela buscava aplacar essa sede existencial, essa carência afetiva nas relações com a riqueza e nas relações com o homem, com os homens. Mas quando ela encontra Jesus, ela fala para Jesus sobre essa sede, sobre essa carência que ela sentia, e é no diálogo com Jesus que ela sente a sua alma abastecida do amor verdadeiro, do afeto que realmente preenche cada partícula do nosso ser. Então, ali, naquele encontro, às margens do lago, Jesus conversa com ela e toca profundamente a alma de Maria de Magdala e eles passam a ter uma relação muito profunda. e narra também Humberto de Campos que é nesse momento, após essa relação, após a construção dessa relação, que Maria de Magdala tem essa, ela é a testemunha ocular da ressurreição do Cristo e que ela, através dessa experiência, ela se renova de uma gloriosa alegria e ela tem essa notícia espalhar uma alegria infinita, que vai conduzir as suas ações no bem, a sua disseminação e a sua vivência do Evangelho do Cristo. E, é muito interessante a gente pensar, né, por que que, então, Jesus apareceu pela primeira vez após a sua ressurreição para uma mulher, para Maria de Magdala e não para um homem. E, certa vez, eu estava fazendo uns estudos, acompanhando alguns palestrantes e acompanhei um vídeo de um arqueólogo e teólogo, Rodrigo Silva, e ele falando que uma das comprovações de que a ressurreição do Cristo era verdadeira é o fato de que a sua revelação se deu para uma mulher. Porque, se fosse falsa, né, se fosse algo forjado pelos cristãos da época, pelos cristãos da época, essa mensagem não teria sido disseminada por uma mulher e sim por um homem, porque era uma sociedade extremamente patriarcal. Então, só uma notícia como essa sendo verbalizada por um homem poderia ter a devida, o devido alcance e a devida credibilidade. Então, o fato dessa notícia ter sido proferida por uma mulher demonstra que, de fato, não foi uma tentativa de forjar algo com extrema credibilidade e sim uma vivência real e também denota a clara ligação de Maria de Magdala com Jesus, né, a sua fidelidade, a sua relação profunda com o mestre. E vamos nos atentar, então, principalmente nessa descrição desse texto sobre as metáforas, as metáforas que se apresentam nesse texto. Então, vamos lá a alguns pontos, né, era domingo, o primeiro dia da semana, um momento que nós deveríamos e que tem uma utilidade para a renovação, né, é um reinício, é um recomeço. Era madrugada, madrugada que nos traz essa conotação de escuridão, de obscuridade, de dificuldades, de tribulações e de medo. E narra, né, Emmanuel, que os apóstolos nessa madrugada, eles estavam dormindo, e coloca ali com a figura de linguagem da metáfora, como o sono do esquecimento, ou seja, estavam presos nos seus medos, mas anestesiados pelo sono, né, e adormecidos ali diante das adversidades, diante das dificuldades. Maria, ela não se prende a essa anestesia do sono e muito menos aos medos e as tensões daquele momento. Ela, imbuída de uma coragem grandiosa, sai em busca do mestre, sai em busca de algo, sai em busca da verdade, sai em busca de uma revelação que pudesse lhe consolar as aflições daquele momento angustiante e mesmo que ela estivesse diante de uma realidade aterradora, limitante, insolúvel, que era o fato de ter tido a perda do mestre, mas ela vai em busca e ao ir em busca, ela se depara no sepulcro com a ausência da pedra, a pedra que talvez traga essa conotação de obstáculo, né, de dificuldade, mas ali não havia mais uma pedra, não havia mais um obstáculo, e sim, após a madrugada, após a obscuridade, ela encontra a luz e a luz é a radiante resposta da vida eterna, da imortalidade da alma. E aí nós podemos tirar algumas conclusões dessa análise metafórica, né, das simbologias dessa narrativa de Emmanuel que ele tão bem explora através dessa sentença do evangelho. Só encontra quem busca, né, diante de medos é necessário agir, é necessário fazer enfrentamentos, nós só superamos os medos se nós tivermos a coragem de enfrentar os nossos medos, e isso e isso não se dá com anestesias. Então, não adianta nós estagnarmos, nós entretermos os nossos pensamentos, nós tentarmos tapear a nossa consciência ou através de anestesias como o sono dos apóstolos ou através de distrações do nosso dia a dia para a gente não lidar com aquilo que está nos gerando medo, angústia, aflição. apenas o enfrentamento pode nos fazer superar essas adversidades. E Maria, ela jamais teria tido a tão consoladora notícia da vida do Cristo se ela não tivesse buscado. Então, precisa, é necessário agir, é necessário se levantar, é necessário caminhar, é necessário ir ao encontro dessa verdade, dessa realidade. Uma frase muito interessante que o Emmanuel coloca aqui nesse texto é quando ele diz que os fardos são elementos básicos na construção espiritual. Então, a gente não cresce, a gente não desenvolve recursos para enfrentamento se não tivermos desafios, se não tivermos obstáculos. Então, são os obstáculos que fazem com que a gente crie mecanismos de adaptações, de enfrentamentos, de busca, de ação, para que a gente possa superar esses momentos de tribulação. E, por fim, a reflexão final do Emmanuel, lá na última frase do texto, nos faz refletir o quanto nós desperdiçamos momentos de recomeço, as oportunidades que nós temos de um novo dia, de uma nova semana que se inicia, de um novo mês, de um novo ano, e a gente vai deixando passar, deixando passar, justamente porque permanecemos nas anestesias, permanecemos nas distrações e não aproveitamos o início, deixamos para mais tarde, deixamos para depois. Então, nós desperdiçamos oportunidades trazidas por cada recomeço, por cada renovação. Nós adiamos os nossos enfrentamentos, permanecendo mais tempo na escuridão, ao invés de buscar logo ter esse enfrentamento dos nossos problemas, para que a gente alcance a luz, a verdade, a verdade que liberta. E é por isso que Jesus nos falou que a verdade nos libertará. Então, precisamos agir, precisamos buscar para alcançar essa verdade que renova todas as nossas aflições e os medos e nos mostra um futuro mais jubiloso, um futuro de alegrias, que é a busca do reino de Deus, que nos espera muito em breve. Então, que essa mensagem do Emmanuel possa nos fazer ter essa renovação, essa busca que não pode ser adiada, que precisa ser para hoje e que exige essa ação no enfrentamento de todos os nossos problemas e de todas as nossas mazelas íntimas. Então, essa foi a mensagem da leitura de hoje e nossa contribuição para o divulgar.net. Paz a todos. E aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí